Olá, tudo bom com você? Nesse vídeo eu vou abordar sobre a escoliose no adulto. Sempre tem alguém me perguntando sobre esse assunto, principalmente se dá para tratar a escoliose no adulto. Se você também tem essa dúvida, fica aqui comigo. No adulto nós temos basicamente duas apresentações da escoliose. A primeira delas diz respeito àquele sujeito que tem a escoliose durante a adolescência e quando atinge a idade adulta, essa escoliose não para. Ela continua progredindo de forma linear, porém mais lentamente do que na adolescência. Para que haja esse tipo de escoliose, é necessário também que ao atingir essa idade adulta, essa pessoa tenha pelo menos 30 graus de ângulo de COBE. E a literatura nos mostra que para 30 graus de ângulo de COBE, o risco de progressão é de aproximadamente meio grau por ano. Se esse COBE aumenta, esse risco de progressão também aumenta. E com 50 graus de ângulo de COBE, essa chance de progressão já passa para cerca de 1 grau por ano. Porém, aqui estamos falando em potencial de progressão. Isso não é uma certeza. Pode ser que a escoliose nunca venha a progredir, mesmo em casos mais graves com ângulos acima de 50 graus. Mas eu ressalto que é muito importante você fazer um acompanhamento periódico para você não ser pego de surpresa. O segundo tipo de apresentação é uma escoliose que ocorre mais tardiamente e tem muita relação com os hábitos de vida. Isso porque esse tipo de escoliose ocorre devido às degenerações da coluna vertebral. E ela é chamada de escoliose degenerativa do adulto ou escoliose de novo. Eu disse que ela tem relação com os hábitos de vida porque a gente sabe que boa parte dos processos degenerativos estão justamente correlacionados com esses hábitos de vida. Então, pessoas que não praticam atividade, que se alimentam mal, que fumam, que ingerem álcool em excesso, elas têm mais chance de ter degeneração na coluna. Com o maior grau de desenvolvimento dessa degeneração, há também maior chance de surgimento dessa escoliose degenerativa. Essa escoliose está principalmente atrelada à degeneração do disco intervertebral. Então, é bom ficar atento. Sobre o tratamento, a literatura nos mostra que tem sim tratamento conservador na fase adulta. Porém, esse tratamento vai ser menos eficaz do que durante a fase da adolescência. Isso porque na idade adulta a coluna está estruturada, ou seja, ela é menos flexível do que quando a pessoa ainda é criança, adolescente. E essa flexibilidade é justamente um dos fatores que contribui para o sucesso do tratamento conservador durante a infância e adolescência. Mas isso não significa que não dá para tratar na idade adulta. Só significa que os resultados serão inferiores do que se fosse na adolescência. Por isso é tão importante tratar a escoliose precocemente. Um outro fator a respeito do tratamento conservador é que dificilmente vamos utilizar o colete. O colete tem sua principal indicação durante o crescimento. Por quê? Sua principal função é ser justamente um tutor do crescimento. Na fase adulta já não temos esse crescimento estatoral, logo, dificilmente há recomendação do uso do colete. Porém, em alguns casos, a gente também utiliza o colete na idade adulta, sendo o principal deles em casos onde há dor intensa e essa dor não melhora com o tratamento conservador. Bom, uma série de variáveis devem ser analisadas em conjunto. Na minha opinião, a principal delas é o perfil sagital, os parâmetros espinopélvicos, ou seja, às vezes um paciente que está descompensado no perfil, no eixo sagital, ele é mais grave, precisa de mais tratamento do que um paciente que tem uma escoliose com ângulo de COBE maior. Por isso, recomendo sempre que busque um profissional especializado para te acompanhar e decidir juntamente com você qual é a melhor abordagem. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado em alguma coisa. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e a entrega desse conteúdo é muito maior, fazendo com que essa informação chegue a mais pessoas. Não está inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ser informado sempre que eu postar um novo vídeo. Bom, eu vejo você na próxima e tchau!